E aí Mas agora, por que você não bate, cara? Tá com preguiça de jogar, velho? É claro que tá, ele dá de um, hein? Nem cura, nem cura! Ele saiu e se curou! Ele saiu e se curou solo, velho! Ah, não. Pelo amor de Deus, não dá desse jeito, velho. Oi, Goraz, sinceramente, só quero que você vá pra puta que pariu, velho. Se não for pra não ajudar, não atrapalha, cara. Tu viu eu fazer o blue? Eu ia mais, é solo. Fico olhando! Tá me pingando por quê, retardado? Comigo é assim. Azeite tá saindo do mid pra ir aí. Azeite tá saindo do mid pra ir aí. Amor. Nossa. Gizou flash, hein? Conseguindo o boss, hein? Conseguindo o boss, hein? Vem, ela tá... Eu tô cheia de mano, ela tá cagada, mas tipo assim, né? Eu vou, tô nem aí. Bora! Eu vou farmar um pouco aqui, porque eu tô muito atrás de farm. Fiquei muito tempo fora da rota. Tá ótimo, tá ótimo. A mulher gastou flash, viu? Oi, Goraz, não quer falar hoje por quê? Diz ele que tá falando, mas não tá ouvindo. Pô, estou muito forte. Estou muito forte, tá? Apenas. Maisa, larga-se boca fedida e vem ficar com nós. Rodil, dá mais atenção para o Lolo do que pra você, número meu casalzão. Tá virando o VARSE esse chat aí. Tá virando o VARSE. Vou passar, já pode ver. Pra vocês querem dar ideia na Maisa, primeiro que a Maisa não quer ficar com ninguém do chat. Segundo, que vocês têm pelo menos um pipi. Pelo menos metade do que eu tenho. Coisa que vocês não vão ter. Metade. Cinco. Dois em mim. Acertou. Midini aqui. O nego fala do Vitão. Por isso que esse cara tá cheio de inscritos, cheio de coisa. Parece que pra ser... Ah, não adianta. Eu ia falar uma besteira agora. Parece que pra ser conhecido tem que tomar chifre. Eu tomei no som. Pior que eu vejo ele... Nossa, mano. Trind é muito doente patrindo na torre, véi. O que é isso aí, o que é isso aí, o que é isso aí? Ela usou o ult aqui, véi. Vamos, Bocó. Ô, Maísa, ela tá escutando tudo que a minha tá falando aí. Pelo amor de Deus, cara. Trind é no mito, vamos matar esse maluco. Metade do que você tem? Mas existe metade de zero? K, K, S, 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 K, Rodil, agora é serio. Os cara não tá falando meu casal pra Maísa, é pra você, Rodil. Não percebeu? Eles te amam. Eles te querem. Boa, Gija. Ah, eu tô multada, tô falando aqui. Sair um bote aqui. Tá vendo o WhatsApp, hein? Boa, Gija. Coisa linda, moleque. Esse aqui não é o Master On, é Master Off. Master Off na sua hostia. Ô, louco. 43 de farm em 11 minutos. Aí tá no Dream, né, véi? Pô, Aralto, né, véi? Pode ir pro top, é o Master On. Eu solo isso aí, véi. Pode ir qualquer coisa, eu uso em você. Tem 8 segundos, 8 segundos volta. Sim, é melhor, é melhor. Mano, o cara só pulou, cara. Não dá pra pular não, filho. O cara pulou igual doente pra roubar aqui, parecendo um bote. Eu nem esmitei, patroche, cobrado, otário. Eu tô de Aralto, eu preciso soltar esse Aralto aqui. Puxar e solta o Aralto pra gente pro Drag, cara. Eu vou soltar já, não tem o que fazer. Não tem problema, não tem problema. Vamos pro Drag lá, vai. O Trida vai voltar aqui, ele tá escondido, certeza. Pera aí, filha. Vai cair mid, gente. Não tem o que fazer. Aí é foda. Olha, eu tomei 300 ult aqui, véi. Difícil, hein, gente. Dragão vivo e vocês subindo pro top, sério. Aí depois eu xingo a mãe de p***. Dragão vivo e subindo dois pro top, véi. É de f***, mano. Sério. Não aprendi p*** nenhum, mano. Eu jogo 24 horas essa p*** aqui. Não tem... Eu tenho que ficar explicando que tem dragão nascendo. Vocês não podem ir três pro top, cara. Que que é isso, cara? Fala pro Igola que a mulher dele não sabe o que tá perdendo. Tá forte de novo. Pode virar, pode virar. Chega, chega, chega. Preciso botar base. Morela, véi. Pelo amor de Deus. Caraca. Aqui não tira, mano. Como assim o cara saiu, véi? Comigo é assim. Vou de Aralto, hein. Puxa o mid aí. Eu faço lá. A true da truck, o único cara que vai parar esse trem da mesma vai ser o Mordekaiser. Eu também paro ele. Vamos fazer o seguinte. Larga a mão dessa treta aí, véi. Larga a mão. Vai ter dragão nascendo. Mano, puxa isso aqui que o Zé que vai roubar essa p***. Pra que que eu lutei, mano? Quem tá ali embaixo? Nossa, o cara roubeu. Tá morto. Barão. Ixi, tá rolando um treta aqui. O cara tava aqui atrás, véi. Ô, mano. Tô smitando igual o meu tola também. Nossa senhora. Se eu erro e smite tem, se eu chamar. Ô, Gigi. Eu faço esse barão. Eu explodro esse barão, hein, mano. Se tiver uma goiabinha ali, eu consigo te ajudar. O shield voltou. Pegar a goiaba aqui. Não, vai. Vou soltar esse Aralto aqui e vai cair. A trinta tá lá. Vamo, vamo, vamo. Não, só faz, só faz isso aqui, sério. Vou feio em mim, vou feio em mim. Eu explodro isso aqui. Eu acho que você vai tomar uma dive. Ô, ixi. Prepara hoje, prepara hoje nele. Ele vai me matar. Boa. Nossa, meu senhor. Mas eu ganhei tudo que eu tinha pagado. Vou de base. Nossa, o seu Gigi no meu. Não, você já tá salvo do mesmo jeito. Ah, se ela foi conhecer Jesus aqui. Coitado. Nem clicou. Você ainda nem clicou, coitado. Só lembra essa aqui e larga a mão. Essas Gigi aí, véi. Quase, eu vou morrer. Ó o cara atrás. Ó o cara atrás. Ó o cara atrás. Vou descer só. Cara, se não é iguala dentro de mim é que eu morro. Aí acabou, né? Eu tenho outros 5 segundos, tá, Gigi? Beleza. Ah, não saiu a minha ult. Vai pro inferno, cara. Eu ia lutar, mano. Eu ia matar todo mundo, véi. Antes de base. Também, meu amor. Raduga! Mata! Ele tava na moita. Ele gastou tudo. Meu Deus, o que tô fazendo? O Rudi 08 tem que... Gastou flash, gastou a tia, o pai, a mãe, o primo, o irmão. Tataravô. Mano, eu vou pedir de novo por gentilmente nós rucharmos mid de acabar com o jogo. É possível? Tá bom. Vamos, Midi. Muito obrigado. Só agradeço, viu? A compreensão aí. De todos. Pelo amor de santo Cristo, eu tô pedindo... Mas vamos fazer esse barão aí, vai. Parece que eu tô falando com o Guilherme e Leonardo, meus dois filhos. Bora, bora, Gigi. Bora, Gigi. Vai, 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 vai. Não presta, não presta. Não, não presta, mais. Não presta. Não presta. Mano, não presta. Transcionsão. Graças a Deus Ai, obrigado, pai, acabou Acabou, obrigado, pai, acabou o jogo E aí